A minha história na atividade leiteira, ela começou praticamente desde que eu nasci. A nossa propriedade é uma propriedade pequena e foi bem difícil, assim, porque a gente tinha poucos animais, enfim. E eu escutei muito não, né, que não ia dar certo, que eu não ia aguentar uma crise no setor, que lugar de mulher não era no agronegócio, muito menos na atividade leiteira, que eu não tinha perfil para ser produtora de leite, enfim, essas, assim, foram uma das coisas que eu mais escutei, assim. Eu pensei, por que eu não posso dar certo? E aí foi isso que me inspirou e me motivou. Então eu estudei, eu me formei, né, eu fiz Química, Licenciatura e Bacharelado, e aí em 2015 eu voltei para a atividade, já que eu sou filha única, enfim, pensei em tocar a profissão dos meus pais, a atividade dos meus pais. E eu me dei cinco anos, assim, cinco anos, eu junto com os meus pais não fizesse a coisa acontecer, beleza, agora se eu fizesse que me suportassem. Eu sabia que eu tinha um potencial, só que eu não acreditava muito em mim. Aí a partir do momento que eu comecei a acreditar em mim, tudo deslanchou. Quando eu percebi que eu estava me tornando uma influência dentro do setor leiteiro, é muito gratificante, tem muitas meninas, muitas crianças e meninos que falam, ah, eu vou ficar porque eu me inspiro em ti. É muito emocionante, sabe, para mim, trabalhar em algo que eu gosto e inspirar principalmente crianças, sabe? Ou outras mulheres que pensavam em desistir e não desistiram porque viram a minha história, e assim é a história da minha família. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que faz o agro crescer, é vontade.